É com muita alegria que hoje nós vamos falar de um homem maravilhoso, meu pai e pai de outros sete irmãos, somos oito, Sebastião Zico da Silva. Vocês vão assistir um filme de 15 minutos, onde ele fala da sua luta no trabalho. O filme está focado entre os oito anos de idade e aproximadamente os 19, 20 anos. Foi o período que foi abordado no filme. Então ele com muito carinho relatou todos os dados e tudo. Ele foi um homem, no próprio filme ele falou, que ele foi um homem que lutou a vida inteira, foi a expressão que ele usou. Então o sinônimo de Sebastião Zico da Silva era humildade e trabalho. Trabalhava muito, sempre trabalhou muito e abraçou com unhas e dentes os seus objetivos. Sebastião Zico da Silva nasceu no dia 14 de julho de 1908. Ele foi registrado em cercado de Pitangui. Embora ele sempre me contou, aí ficou uma dúvida, que ele nasceu em Nova Serrana. Mas o registro foi em cercado de Pitangui e todos os documentos dele constam a cidade cercada de Pitangui. Ele faleceu no dia 9 de setembro de 1995, em Belo Horizonte. Ele era filho de Manuel Zico da Silva, seu pai, e Ana Claudina de Jesus, sua mãe. Também chamada de Donana. Todo mundo a chamava de, carinhosamente, conhecida como Donana. A nossa irmã, a Terezinha de Jesus Silva Reis, ela guardou com muito carinho dois blocos de anotação, dois cadernos de anotação, feitos pelo meu pai. Com muito carinho, uma letra muito bonita. Ele sempre teve uma letra muito bonita. E nesse primeiro caderno aqui, ele conta notas diversas da vida, que eu vou ler algumas aqui. E nesse outro caderno, ele fala das casas que ele construiu e adquiriu. E relata detalhadamente, até um parafuso que ele comprava, um prego, um chuveiro, para as três casas. Ele tem aqui anotado o valor, a data da compra e tudo direitinho. Inclusive, ele tem um relato muito especial de como ele se organizou financeiramente para chegar até essas casas. Foram empréstimos bancários, ele juntou dinheiro junto com a minha mãe, Conceição de Freitas Silva, que foi a esposa dele, minha querida mãe, Conceição de Freitas Silva. Então ele fala aqui, ó, casa número 1069, em 23 de maio de 52, na avenida Adriano Maurício, 1069, bairro de Porto Velho, na cidade de Divinópolis. A segunda casa que ele relata aqui, foi uma casa número 328, em Pitangui. Mas essa aqui já foi vendida antes. Então, provavelmente, essa casa aqui veio primeiro, depois que veio essa aqui da avenida Adriano Maurício, 1069, no bairro de Porto Velho. Nessa casa aqui, ele... Aí ele relata, né, a aquisição e a construção da Casa da Rua Itauninha, no Parque São João Batista, em Belo Horizonte. E, finalmente, aí ele, parece que ele aquietou-se, né, finalmente, ele fala que adquiriu uma casa com dois barracões, na Rua Macapá, número 36, no bairro de Aracense, em Belo Horizonte. E ele vai descrevendo aqui, no histórico, todas as reformas que ele foi fazendo. Ele fez reforma elétrica, hidráulica, ele consertou os dois barracões. Primeiro, foi murando, ela não tinha muro, e ele foi construindo a casa, na Rua Macapá, né, número 36, no bairro de Aracense. Essa casa, se formos avaliar aqui, praticamente 100% dos irmãos, dos oito irmãos, de certa forma, moraram nessa casa. Eu mesmo, eu morei, enquanto solteiro, eu morava na Macapá, 36. Até que o meu irmão, Sebastião Zico de Freitas, comprou um apartamento, na Floresta, na Rua Pouso Alegre, 726, apartamento 3. E nós mudamos para o apartamento. Mas lá já morou, já morou o Eli, o Hélio, o Valdir, a Tereza, quase todos. Eu não encontrei registro aqui, da Helena, dela ter morado ou não, mas pode ser que até a própria Helena morou nessa casa. Então, ele vai relatando aqui, dado a dado, item a item, sobre as casas que ele obteve e como ele conseguiu construir. Aí veio essa segunda caberneta, bastante interessante, que ele fala da vida profissional e ele fala dos principais acontecimentos da vida dele. E ele vai relatando aqui tudo, os acontecimentos. Vamos ver aqui. Isso. Em 31 de julho de 1925, ele foi admitido, na Estrada de Ferro, Paracatu, como praticante de estação. Bom, o que aconteceu? Ele depois, ele trabalhou nessa estrada de ferro, Paracatu, ela foi fundida com outra e ele acabou parando na Rede Ferroviária Federal, Rede Mineira de Viação, RMF, Rede Mineira de Viação. Não foi a Federal, não. Foi a Rede Mineira. Aí, ele logo, logo, após a admissão dele, já começou a relatar aqui todas as promoções que ele teve. todas as promoções, uma a uma, ele foi relatrando. Aí, em 24 de outubro de 1930, tem aqui um registro, um telegrama que ele recebeu, de uma vitória libertadora. Então, ele diz assim, é com um grande prazer que comunico a todo o pessoal a vitória da Revolução de 30. Presidente Washington Luiz acaba de ser deposto. Aí, ele escreve aqui, viva a República, viva a Aliança Liberal, viva Minas e Rio Grande do Sul. Por quê? Porque essa Revolução de 30 foi uma junção de Minas Gerais com o Rio Grande do Sul. E os dois estados se uniram e criaram essa Revolução. E essa Revolução teve fim, finalmente, no dia 24 de outubro de 1930. E, aí foi registrando aqui, no dia 28 de maio de 31, às 13h50, nasceu o primeiro filho, chamado Valdir Silva, em Bom Despacho. E, ele foi registrado no Cartório de Registro de Imóveis, não, desculpa, no Cartório de Registro de Pessoas Físicas, no livro 65 e tal, foi relatando. Em 5 de julho, foi batizado Valdir Silva, na Igreja do Rosário. Quem batizou foi o Padre Barão. Os padrinhos foram Martinho Ferreira, Mesquita, Pinto e Ofélia Pajamin. Em 17 de maio de 1932, no dia 17, exatamente, faleceu Manuel Zico. Manuel Zico era o pai dele. Faleceu no dia 17 de maio de 1932. Você veja bem, né? Ele tinha muitos irmãos e irmãs, e ele teve que lutar muito, como assim, a rimo de família que ele sempre foi, para esse pessoal sobreviver lá na roça. Ele trabalhou na enxada mesmo, na enxada mesmo, a partir dos oito anos. Ele tinha emprego formal, na lavoura, e ele trabalhava de sol a sol, na enxada. Com dez anos, continuava na enxada, quando um servidor público da estação de trem, lá do local, esse homem se chamava Assis Valente. Esse Assis passava para lá e para cá, para lá e para cá, e todo dia via o meu pai, lá ali, com a enxada na mão, ainda com dez anos, trabalhando ali. E ele um dia, entrou dentro do terreno, e foi até o meu pai, e falou, olha, você é muito esforçado, eu tenho visto a sua história aqui, de trabalho e luta, eu vou ajudar você, eu vou levar você para a estação, para você praticar. Então, você, por favor, joga essa enxada de lado, eu vou te levar. Houve uma certa discussão, que o pai não queria, e ele voltava para a lavoura, e aí o homem passava de novo, chamando um dia, o homem falou, eu vou enfrentar o pai desse menino, e eu vou lá na casa dele. E foi lá na casa dele, e falou com o pai dele, o senhor Manuel, olha, o seu filho, é um menino muito inteligente, muito expressivo e tudo, e está na lavoura, e ele tem chance de crescer na vida, então eu vou querer ajudá-lo lá. Aí foi, no dia 18 de março de 33, nasceu Helena Silva, batizada em Pará de Minas, no dia 18 de março de 33, os padrinhos eram Dona Sinhar, Diva e Geraldo, olha a coincidência aí, o senhor Geraldo, quando ela nasceu, ela é criança ainda, bebezinho, foi o padrinho dela, e ela veio a casar com o senhor, que chamava Geraldo, nosso querido Geraldo Alacoque, então, desde o batismo, Geraldo já está, assim, olhando ela, era o padrinho, e depois virou um outro Geraldo, nosso querido Geraldo Alacoque, virou, então, o marido dela, esposo. Bom, o registro da Dona Helena Silva, consta da Folha 25, do livro 1, em Pará de Minas, no dia 27 de abril de 30, nasceu, às 15h10, o terceiro filho, que chamava-se José, então, a gente teve, a gente teve, um irmão, chamado José, que, infelizmente, teve os padrinhos aqui, Heraldino Alves, Tia Heraldino, foi padrinho dele, e a Geralda Ferreira, que foi a minha tia, Geralda, que todo mundo conhece muito bem, foi na igreja de Matriz, de Pará de Minas, esse menino, infelizmente, o nosso irmão, José, ele teve vida curta, porque ele, morreu logo depois, no dia 8 de junho, de 37, ele nasceu, no dia, 27 de abril, de 34, e faleceu, no dia 8 de abril, de 1937, aí ele fala aqui, Nossa Senhora, levou para o céu, o nosso querido, e inesquecível filho, no dia, 19 de junho, de 36, nasceu, então, Maria de Jesus Silva, em, Martinho Campos, comarca, de Conceição, do Pará, aí nascia, a nossa, querida, Helena, né, querida Helena, não, peraí, Maria de Jesus, a, a Maria de Jesus, que foi, mãe do, do Chico, do Alexandre, do Daniel, do Juninho, ela nasceu, em 1936, batizada, em, Bom Despacho, no dia, 29 de agosto, de 36, os padrinhos, dela, foram Antônio, Gabriel Zico, e, Maria, das Mercês, no dia, 2 de junho, de 37, foi, quando, ele, notifica, aqui, que, levou o filho, nosso irmão, José Deus, levou o filho, para o céu, em 31 de agosto, de 38, às 8 horas da manhã, nasceu, o quarto filho, Helio, Zico da Silva, em Pará de Minas, alguns, dizem, dizem por aí, que ele é o mais bonito, da família, mas, eu acho que, eu sou o mais bonito, da família, ele vem logo, em segundo lugar, bom, mas, nasceu, o bonitão, Helio, Zico da Silva, em Pará de Minas, registrado, em Pará, na folha 77, do livro, 14, nascimento, 5, 5.310, página 10, em 5 de setembro, de 1938, foi o registro, batizado, no Pará de Minas, os padrinhos, eram, Eli, Carvalho, e Zelita de Freitas, Tia Zelita, tão, tão famosa, e, Manuelina, é isso aí, no dia, 9 de outubro, de 38, triste data, em que, perdi a vida, tão trágica, o inesquecível, irmão, Antônio, debaixo, da locomotiva, 226, às 20 horas, o trem, teria passado, em cima, desse, irmão, do, do meu pai, eu conheço, uma outra história, que, 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 diz que ele caiu, na caldeira, de óleo, lá na, na estação, mas, ele está falando aqui, triste data, é, tão trágica, o inesquecível, irmão, Antônio, é, debaixo, da locomotiva, 226, às 20 horas, um acidente trágico, né, bom, 27 de maio, de 39, data, em que, Minas Gerais, trouxe, a minha promoção, a conferente, no dia 12 de julho, de 40, às 8 horas, nasceu o sexto filho, em Velho da Paipa, foi registrado, em Cardoso, Cardoso, o nascimento, 490, do livro, Folha 180, com o nome, de Eli, Zico de Freitas, não menos bonito, ele também, foi uma, aliás, os filhos, todos, foram todos lindos, né, o Eli, até hoje, quanto mais o tempo passa, mais ele fica um coroa, charmoso e bonito, então, ele nasceu aqui, no dia 12 de julho, de 40, batizado, em 21 de agosto, 1940, padrinho, do Elisico, foi, o Elísio Teixeira, o Elísio Teixeira Campos, e Elisa Rodrigues, de Carvalho, e Helena, na matriz de Pitangui, padre, que fez o, o batismo, do nosso querido Eli, chama-se, padre, Menezes, que beleza, hein, no dia 21 de janeiro, de 43, em Pitangui, nasceu, o sétimo filho, batizado, filha, batizado, com o nome de, Terezinha de Jesus, na matriz, é, Nossa Senhora da Penha, Menezes, os padrinhos foram, Adigenor, e Sônia, e ela foi, registrada, a querida, Tereza, é, no dia 4 de março, de 43, registrado, no cartório, aqui, em 11 do 11, de 43, foi decretado, aumento, para ele, opa, beleza, 20%, mas, beleza, em junho, de 45, é, também, teve uma promoção, proporcional, etc, aí, no dia 9 de maio, de 43, faleceu, meu querido, padrinho, e irmão, Manuel, Tomaz da Silva, em Bom Despacho, é, faleceu, o irmão, do meu pai, o nosso tio, em 17 de outubro, de 44, Deus levou, minha querida, e boa mãe, Ana, Celestina, de Jesus, sepultada, em Cardoso, a nossa avó, famosa, dona Donana, todo mundo, a conhece, por dona Donana, em 4 de julho, nasceu, em Pitangui, o filho, que recebeu, o nome de, Sebastião, Zico de Freitas, veio também, muito bonito, era um rapaz, lindo, sempre foi, e, uma pessoa, do nosso coração, né, a gente tem uma, admiração, muito grande, pelo nosso, querido Tião, é um, é um amor de pessoa, sempre foi, é um, muito inteligente, estudou, formou, com muito, sacrifício, batalhou, muito, na vida, pela família, e tudo, então, é um querido irmão, o Tião, foi batizado, na igreja, matriz, no dia, 24 de junho, de 1945, sendo, com o padre, João Chaves, e Maria José de Freitas, e Elizabeth, os padrinhos, e foi registrado, no cartório, tem aqui, o número, a data, a página, etc, etc, 24 de novembro, foi promovido, a telegrafista, 28 de novembro, foi publicado, o registro, quanto ao vencimento, aí, ele teve aumentos aqui, que beleza, foi uma vida profissional, muito, muito boa, para quem, batia inchada, virar isso aí, e dizem que, o concurso, o primeiro concurso, que ele fez, lá na Paracatu, ele tirou nota, 100, em tudo, e ele, não estudou, formalmente não, ele aprendeu, matemática, sozinho, e português, ele pagou uma professora, para ensinar ele, ele estudou basicamente, matemática, e português, não teve, assim, formação acadêmica, ginásio, segundo grau não, e é um homem, que conseguiu vencer, e maravilha, nono filho, nasceu, às 7h40, a menina, Maria das Graças Silva, que foi batizada, na igreja, de Divinópolis, no dia 13, os padrinhos dela, foi o, o Valdir Silva, e a Helena Silva, e Maria de Jesus, no dia 13 de junho, de 48, ou seja, ela, ela viveu aqui, de julho, até, ela viveu, 7 dias, 6 dias, ela faleceu, a levou para o céu, sepultada, no cemitério do divino, em, no cemitério do divino, em Divinópolis, bom, aí teve vários registros, aqui, de promoções, e aumentos, aí no dia 12 de novembro, de 1954, nasceu o décimo filho, Mauro Zico da Silva, às 11 horas da manhã, foi registrado, no cartório do terceiro ofício, na rua Guarani, 245, sob nascimento, folha, tal, 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 batizado na igreja Renascença, com o padre Pedro, Lacerda, Gontijo, padrinhos do Mauro Silva, tem alguns aí, se você for contar, tem alguns, muito importantes, são três, Helio Zico da Silva, Maria de Jesus Silva, e Teresinha de Jesus Silva, os três, padrinhos, padrinhos e madrinhas, de batismo, veja que maravilha, bom, aí foi, 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 bom, os dois cabernos se encerram, não sei, ficou um pouquinho grande, mas acho que vale a pena a gente escutar isso, agora, vocês vão assistir o filme de 15 minutos, ele relatando algumas passagens, da vida dele, eu espero imensamente, que vocês gostem, se vocês tiverem alguma correção, de alguma coisa que foi dito aqui, uma data errada, uma cidade errada, se eu esqueci de, de, de alguém, vocês, por favor, me alertem, que ainda há tempo de acertar no filme, então é isso aí, muito obrigado, e vamos em frente, né, com essa vida maravilhosa, que Deus nos proporcionou, e esse pai maravilhoso, vamos ao filme então. Ô pai, o, o senhor, de vez em quando, fica lembrando da rede? Sim. Não, o que? E olha que o senhor, olha que o senhor ajudou muito a, a construção da rede, né? De dois a barra do hospital? É. De dois a barra do hospital? Nossa. E quais foram assim, o senhor trabalhou de que ir na rede? De dois a barra do hospital? Guarda-chave? Guarda-chave? Guarda-freio. Guarda-freio? Sim. Festação. Guarda-chave? Guarda- Quando o senhor aposentou que o senhor veio para a MBR, né? Acompanhasse pela Rede. Pela Rede Mineira. Foi. Não, o senhor aposentou pela Rede. Pela Rede. Ele ia ação sul-mineira. Aí que o senhor veio para a MBR, depois que o senhor aposentou. Agora, antes disso, quais as estações que o senhor já trabalhou, que o senhor lembra assim de cabeça? Eu trouxe todas. Todas? Eu gosto de escutar. Titangui. Titangui. Titangui foi uma feira ou quatro vezes lá. Veio da Tarta, de Andes, Algenier. Eu acho que, quando faço muito tempo, quando faço muito tempo, acho que o Bernardo, quando eu vivo com esse ano de cidade. O Bonilho, Milano de Douros, Melo de Hiana, Marcos Harta, trabalhei em toda estação. Onde o senhor casou, qual foi a primeira cidade que o senhor morou? Foi em Viana. Viana e Ferreira. É. A minha mãe morava lá? Não, morava em Viana. Eu casava em Viana. É. Ela morava em Viana. Ela morava em Viana. É. Ela morava em Viana. Ela morava em Viana. E como é que o senhor iniciou no rádio? Não, não. Começa em Viana. Como é que o senhor começou no rádio? Quem foi que deu a primeira oportunidade? Foi assim que havia, o cara já foi fechado, ele foi na roça, mandou os caras fechadas para um lado, e levou-o para estação. O cara passou ao lado da mão fechada, e levou-o para os outros, por saber que foi fechada. E tirou a idade, tirou a idade, e passou lá em casa, e procurou dizer assim, não vou ser mais não. Não vou ser mais não, não vou ser mais não, de tirar com ele. Aí eu fiquei em condomínio, eu fiquei... Particarei o aluno trechado. Fui para Santa Gritéria, o agente não quis ensinar. Eu fui verificar em Guatuba, três quilômetros trechados, eu e de manhã até a vontade de ir em Guaté, em Guaté. E ele não quis vir ensinar o senhor? Não. E depois, burro bonitão, lá em Nouros Lagos, para Grimes. Agora esse aqui, foi o primeiro que eu... Depois, que o senhor já estava trabalhando? Eu não quis processar não, eu não quis processar não. Cachorro, ele morreu. É mesmo, pai? É mesmo. Fui na Rua da Prata, com o Floriano, com o Floriano, com o agente de Guatuba. Sim. Ele foi removido para ganhar o terreiro e me levou, me levou para de bom, para ganhar, com essa ação de... 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 da Rua da Prata. Hum. Nós passeávamos na canoa, com o cama. Eu trouxávamos um cavalo desesperado, prestei o capeta. Daí eu tinha que escavar, alegar, alegar, alegar... Com mais e pegar. Só trabalhava demais. Trabalhava demais. Aí, ele saia, ia passear, faz dois dias para lá. E eu não saía dos três. Pegaram, saíram, e eu segui, mandaram embora... Muitos lindos não queriam nenhum no princípio. Como é que o outro acessou a licença do menino, do menino? Se o seu ataque nasce, está aquele tempo. Aquele dia está morto e é possível. O dia inteiro está indo aqui. Aí eles passavam na mala e iam embora. Eu dei passada de um até a cem, na audiência do agente. O trem não foi mole não, né? Não foi mole, eu passei. E o dia que fiz a trem não incêndio. E é que esse homem que deu a sua primeira oportunidade? Deve ter uma punca dele, foi eu, né? Iam na estrada, colocou o senhor lá na estrada. Eu fui liberado. Passou um trem de carga, ele mandou um trem de carga, ó... uma goma de acérdia da Tarfo, chamava-me a Tumcão. Chamava-me a Tumcão, já. E lá eu recebi o pasto doutor Lauberto Siva, pasto livre e redobre naia. E ele me morando, e eu ia praticar esta sombra, e eu deixava a utilização. E eu fui parar. Cheguei lá, o agente falou assim, ó, C.C. tem que sair. C.C. tem que sair, ele me chamou lá para dentro. Ele esqueçava. Troca aqui, não sei nada. Só conheço teléu. Teléu só conheço, só. Mais nada. Eu fui assim, ele ensinava-lhe. Ele não ensinava, não. Ele chamava-lhe a gente para ele fazer o serviço. Não dava-lhe a gente para fazer. Ele mandava-lhe a gente. Ele era aquele tipo de pessoa, que centralizava, né? É. Aí eles fizeram atenção, mas dá-lhe a gente para fazer o serviço. E eu disse, não estou aprendendo, não. É muita coisa fazer e aprender. Uhum. Aí eu peguei no teléu, da primeira vez, eu saberei entrar na saifa, passei o gasto bem, passei a licença de barcão, da primeira vez. ele treinou, deu o estímulo, eu falei, lia-se, bom, treinou. Eu falei, mas, se eu conhece a exatia dele, eu não lia a filha, não. Lia a filha, não. Era de ouvido? É tudo de ouvido. Eu não lia a filha, não. Eu enchei, me enchei, me enchei, me enchei, me enchei, eu estava vendo que ele era, a fundo. Ah, eu vou lavar para ele, o conselho aí, já, não era muito bom, não. Ele não me enchei nada, não. Era nada, ele ameaçava, ele era um sucesso bravo. Ele, 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 falou, porque, a gente tem, se ele saiu, eu indo em 2009, eu vou num dia, eu volto no outro, a casa está aqui, minha mãe, que está amando, para me buscar uma roupa lá, encostar no vestibinho. A casa está aqui, você quer ver? Falei assim, ó. Você quer ver, vê o vitórico? Você quer ver a casa? Não. Não precisa, não. Foi na aprovação, que a casa não tinha nada, que a gente está amando, uma coisa... A casa não estava chamando o senhor? Não estava não, e eu falei, ele estava. Você só estava assim, de casa ficar fora? De casa ficar fora, de casa ficar fora, falei, tá, então você vai amanhã. Não parece que a gente tem dia, a bilheteza aí, passei a bilheteira, a bilheteira, não está muito dia na frente, mas a gente estava aí, de língua de negócio. Ele cansou de mandar recado, telegrama, mandou o portador lá atrás de mim, e eu não fui. Estava meio assim no cadeiro novamente, falei, foi assim, a situação é essa, e eu não quero voltar para a rua da praça. Ele falou, não bota não. Ele vem cá para casa, vem cá para casa, pratica tudo aqui. Aí eu fui para a casa dele, fiquei na casa, olhando na casa dele, e morando na casa dele, aquele arrempeio para mim. E assim, foi na minha frente, no meu primeiro concurso, e não passou não. O Bolsonaro falou, ele disse, você vai perder o tempo de virar, que eu não batei não. Eu não batei não. Você vai perder o tempo de virar, você vai tomar pau, você vai tomar pau no concurso. e eu cheguei lá de todo lado, eu não vou fazer concurso, coisa nenhuma. Deu oito de olho para o outro, melhor, praticar o serviço. Uhum. E eu fiquei um ano. Sério mesmo, pai? Eu fiquei um ano ali de média, progressiva, fiz ele a primeira coisa até a última, sozinho. E chegou lá e passou? Ah, todos os vejos de vez a todos. Paguei uma linha de cinto para me ensinar português, para me ensinar português. e eu fui um acento, bem matado. Inclusive o senhor já me deu muita aula de matemática também. Às vezes é desse tempo, né, que o senhor aprendeu, né? É. O senhor me deu aula de porcentagem. Ah, eu também fiz o corpo. Quer ver? O senhor sempre foi bom de matemática, né? Pois é, o senhor sempre foi bom de matemática, né? O senhor sempre foi bom de matemática. Sempre foi bom. Como foi o senhor na matemática? Aí, pai, ele arrumou pro senhor esse emprego, tudo, aí só ficou indivinófico mesmo. Não. Só sim, arrumou o emprego em Paracatu, e mandou um emprego em Paracatu. Ele arrumou esse emprego em Paracatu. Eu vou voltar, eu fui lá, eu fui lá, eu apresentei, eu estava masticado. Aí, o agente fez, um agente fez, é muito bom. Me apresentei, eu estava masticado, quando ia lá olhando. ele falou assim, eu estou recomendado, eu estou recomendado por assim, cadeira. E eu, e o dia Fernando, o senhor, que se recomendamos, eu vou te levar lá no município, ele me levou no setor da Paracatu, me levou no setor lá, e aí, começou com o agente, com o gom. Do lado do meu filho, e do lado, depois, mandou-se ao Paracatu, direto, para o outro da terra, e o outro, para a gente entrar, para ficar lá um ano. Para ficar um ano. Fiquei um ano para ficar aí, e fiz um grupo depois, e passei. Foi aí que eu já estava casado, não é? Não era solteiro ainda? Não era menina ainda. Não era menina ainda. Eu estava com quantos anos nessa época? Nessa época? 1924, 1925. O senhor nasceu em que ano? Em 1908. Então o senhor estava com... 17 anos. 17 anos. 17 anos. 17 anos. É. Coisa legal, né, senhor? Legal. Tchau. 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 Tchau.